Boa tarde a todos os nossos seguidores da TV Paguari, estamos hoje iniciando mais uma live, hoje vamos conversar com o artista plástico Ricardo Fernandes, nosso amigo que realiza o belíssimo trabalho a nível das artes plásticas em Maracanãú e em todo o Ceará, pintura, desenho, artesanato, então é um profissional de primeira com vários trabalhos realizados, que vem aqui conversar com a gente como é que está com a quarentena, com essa situação toda, com essa pandemia, como é que está se havendo aí os artistas plásticos, o pessoal que vive da arte, o pessoal que vive da cultura. Hoje nós teremos duas lives, logo após essa nós vamos ter uma live especial sobre a atual situação em Maracanãú, hospital de campanha, denúncias do IPM, questão da política nacional, vamos ter uma live bastante agitada, animada com a participação do Eudas Menezes, com a participação do Ronaldo Lima, a participação da galera que pensa o Brasil, pensa o Ceará, pensa Maracanãú, e que está preocupado, que vai discutir a partir das 5 horas uma live especial para a gente ver esses acontecimentos novos, os que vêm surgindo a cada dia, por que o governo do estado não aceitou o oferecimento do campus Elísio, está construindo o hospital de campanha, um terreno cedido pela prefeitura dentro do hospital de Maracanãú, então nós vamos discutir em uma live especial às 5 horas. Estou só esperando aqui a entrada do meu amigo Ricardo Fernandes, artista plástico, para a gente conversar um pouco como é que está a vida do pessoal que faz cultura, do pessoal que faz arte, dos artistas plásticos nessa pandemia. Pronto, o Ricardo já está aqui, já vou convidar o Ricardo para fazer uma transição. Abraço aí para o Vicente Pellino, doutor Vicente, sempre com a gente, Dijandro, secretário de esportes e aquilo, meu amigo Ricardo, tudo bom Ricardo? Rapaz, tudo tranquilo, né? Coloquei lá no fundo, não é apelativo não, é o seu quadro que eu ganhei. O som, Ricardo, não está chegando aqui não, aumenta ele. Com problema com a internet aqui, vamos ver, entrar de novo, Ricardo. Com problema com a internet aqui, vamos ver, que aguente, viu? Mas é um meio, né? É um meio de comunicação. É, eu mesmo, do jeito que eu sou inquieto, rapaz, se eu não tivesse dado esse estalo assim, rapaz, a TV Pitagori vai trabalhar esse período todinho através de lives. Comecei com a galera, aí o Willis da Camura, o Eudas Menezes, o Adriano Runic, a Ilana, o Caleb, todo mundo criou uma pequena estrutura, e a gente está aí fazendo as lives, tentando comunicar e discutir. Então, nós temos lives da área política, comigo e com o Eudas Menezes, o Adriano Runic, que é também entrevistando digital influence, políticos. O Willis da Camura mais na área da beleza, da galera jovem, da juventude. O Caleb e a Ilana estão se definindo nas áreas. E eu resolvi dar uma conversa, que eu gosto. Eu conversei com o Dijo Lima, não sei se você viu, colorista maracanauense, que faz trabalho para as editoras da Europa e dos Estados Unidos. Ah, legal. Coloriu a Barbarella, a Dator Golo, aquilo do Maracanau. E agora com você aí, que tem muito trabalho, que é um artista qualificado, gosta de pintar a primeira-dama, eu vi a sua pintura da Carol, primeira-dama de Fortaleza, né? Muito trabalho empresarial. Como é que está aí a vida nesse período, Ricardo? Assim, primeiramente, né, obrigado pelo convite, fico muito feliz. Acho que é muito propício esse momento para a galera estar se divulgando, estar procurando meios de estar se fazendo presente, né? Por conta que quem trabalha com arte precisa disso, precisa divulgar seu trabalho, divulgar... Precisa estar em divulgação. E esses meios estão ajudando muito, muito mesmo. Então, assim, esse período, pessoalmente falando, foi até bom. Apareceram encomendas que eu não esperava, né, de pinturas, até porque eu não pintava rosto, aí apareceu algumas pinturas bem interessantes para fazer. Então, assim, está sendo bom. Não posso dizer que está sendo um período ainda de dificuldade, mas eu sei que pelo andar da carruagem, provavelmente, o cenário que se apresenta para todo mundo vai ser uma estabilidade, uma dificuldade, né? Principalmente para quem trabalha com arte. Eu não sei se está sendo votado, se já foi votado a lei de ajuda, né? Estava sendo votado hoje, né? Era de ontem para hoje. Eu não cheguei a ver. Se foi aprovado, se não foi aprovado. Sei. Aqui, em Maracanau, a gente criou uma lei, mas foi mais para a área música, arte, dança, entrou capoeira, sabe? A live, isso é. A live cultural. Pois é. Eu pesquiso, eu vi, né, o edital. Eu acho que é um princípio de ideia muito massa, né? Então, assim, acredito que essas ideias, elas fariam bem melhor se houvesse um diálogo entre todos os artistas antes de começar. Mas é um pontapém, é uma abertura inicial, isso é bom, né? Acho que o nosso município, em termos de arte, ainda estamos um pouco atrasados, né? Em termos de estruturas para a arte e incentivo à arte. Estamos ainda um pouco atrasados, apesar de ser 25 minutos, 30 minutos da capital do nosso estado. Mas eu acredito que, pelo menos, isso aí foi, pelo menos, um sinal de sensibilidade a uma situação, né? Acho que os ruídos, às vezes, as faltas de diálogo, talvez atrapalhem a construção. Mas é um princípio. É um princípio e isso deve ser louvável. Isso é muito bom. O artista estava precisando desse momento, dessa ajuda. É, porque, muitas vezes, Ricardo, eu sou da área e, às vezes, eu tenho muita discussão pelo seguinte. As pessoas confundem processo democrático com informar. É, sei. Não, mas a gente se comunica muito com o público. Ora, poxa, se comunica. Vai lá dizer o que vai fazer. Não há um diálogo, né? Não há um diálogo. É esse, é dizer, pessoal, eu estou com a ideia X. Qual opinião que vocês podem, que vocês têm sobre ela? Em que pode ser acrescentado? Em que pode ser modificado? Esse é o processo democrático. E esse diálogo pode trazer até, digamos assim, de uma certa forma, uma ajuda para a pessoa ter uma visão melhor de que caminho seguir, que área ela deve incentivar, valores. Aprimorar. Aprimorar. Eu estou procurando aqui a outra. Aquela velha história. Aquela velha história. Você, às vezes, por não ter domínio em alguma coisa, não ter um conhecimento, é bom você buscar pessoas mais próximas que vivam mais aquilo. Porque essas pessoas vão te dar um olhar melhor das necessidades. porque é uma coisa muito fácil eu estar no meu canto achando que aquilo é bom para ti. Ah, isso aqui vai ser bom para o Alan. Mas se eu não fiz a tua realidade, eu não conheço como funciona, fica difícil eu conseguir. É. Mas eu acho que que Maracanau, ela precisa muito disso. Ela precisa mais de pessoas sensíveis para ouvir. E humildes até, porque eu acho que a humildade de dizer assim, eu não conheço, eu não sei. Então, eu preciso me aproximar de pessoas e escutar. Eu acho que falta sensibilidade dizer, eu preciso escutar. É muito trochado. e eu acredito que nós nunca conseguimos mesmo, isso é uma realidade, criar uma política de fomento para a cultura. Porque, Ricardo, uma coisa é você incentivar a cultura, outra coisa é você criar condições para que as pessoas vivam da cultura. não é? Então, o mais importante é criar o seu mito, o mercado. E aquela cor também, a pessoa... É também aquele ato da pessoa ter aquela sensibilidade de entender o que é cultura, o que é arte, o que, sabe? Saber separar as coisas. Às vezes, as pessoas acham que existe só um tipo de cultura. E o Maracanã, você vai ter visto, rapaz, o cara é um ilustrador de um canto muito massa e aí as pessoas não veem isso como um processo de arte, né? Então, assim, da pessoa que encontra abertura para grupos de pagode, grupos de música de louvor, massa. É um segmento, é uma arte, sim, mas existem outros segmentos também que precisam muito desse olhar, né? Desse olhar. Então, assim, eu acho que falta isso, falta uma abertura de diálogo, né? O que é isso? A deputada Fernanda Pessoa mandando um abraço aqui para nós, está aí com a gente. Carlos Jarbas, o Eudardo Mendes. Vou até, com a tua permissão, Alan, falar um pouco da deputada Fernanda. Eu fiquei impressionado com a exposição que eu fiz na Assembleia, com a sensibilidade dela e a abertura dela de conversa, sabe? Fiquei muito impressionado e atendeu de... Assim, eu fiquei muito, muito, muito impressionado pela postura dela de atender, de cuidar, de correr atrás, de se informar. Eu acho que essa sensibilidade que eu vi precisa existir, né? Então, assim, falta uma sensibilidade nas pessoas de dizer assim, rapaz, o que a gente pode fazer junto para melhorar? O que está acontecendo? Eu acho que é isso, muito isso. Às vezes, o estar junto, o estar ombro a ombro é mais importante do que dizer, ó, eu vou resolver. Agir para resolver com você. E aquela velha coisa, rapaz, se eu sou franco com você, Alain, você chega para mim e diz assim, Ricardo, eu estou precisando disso aqui, desse tamanho. Eu chego assim, olha, eu só tenho essa possibilidade de fazer isso desse tamanho, mas eu quero fazer, vamos fazer. Está entendendo? Essa ideia de ser aberto, de procurar um diálogo, ouvir as classes e, primeiramente, fazer com que isso seja constante, que nos sente hoje, converse, aí espere para uns seis meses, um ano, não que abra uma porta constante, deixe uma abertura constante de diálogo, sabe? Por conta que isso ajuda muito, até mesmo, nas finanças, no gasto, você vai ter uma visão melhor do que você vai gastar, não vai gastar à toa, à toa, você vai ter pessoas conscientes. Eu fico muito triste, que Maracanãú, ela não tem visão para as artes plásticas, a minha área, não tem uma sensibilidade, não tem uma galeria, não tem um espaço, não tem nada próprio para as artes plásticas, isso é muito triste. E aí, o que acontece? Muito artista de Maracanãú, você é muito próximo de Fortaleza, não quer se desgastar fisicamente aqui, não quer se desgastar fisicamente aqui, procurando espaço, vai para Fortaleza, faz o nome lá, consegue construir um patamar lá, porque lá tem mais abertura de diálogo, tem mais espaço de conversa. Então, assim, é muito triste, porque eu, como artista, eu acho que o reconhecimento da sua cidade natal é um passo que todo artista procura, né? Todo artista procura o seu reconhecimento dentro da sua cidade natal. Às vezes, as pessoas dizem, Alain, quando eu enterrou o Big Maracanãú, eu quero o meu reconhecimento aqui. Eu quero o meu reconhecimento aqui, eu não tenho essa pretensão do reconhecimento do mundo inteiro. Eu quero, como você diz, reconhecimento aqui. E é muito importante, olha, eu, às vezes, eu não gosto de usar o entrevistado para falar de mim, eu acho que isso está errado, muita gente usa o entrevistado para falar, mas, por exemplo, quando eu estava na assessoria de imprensa, nós fizemos uma exposição de caricaturas de pessoas. Eu tenho até duas caricaturas minhas excelentes, uma como trabalhando e uma brincando. Então, nós fizemos uma exposição, usamos aquele espaço do teatro, da entrada do teatro, que ali pode ser uma galeria para a exposição. Com certeza. e é importante você ter essa concepção. E não só aquela, olha, o sexo comum. Porque a arte, amigo, não adianta, a arte não é o sexo comum. Acertei, isso é uma verdade. Você tem que educar para a pessoa gostar de arte. É igual, às vezes, você dizer, ai, meu filho não come fruta. Mas, tu coloca 10 pacotes de biscoito em cima da mesa e não coloca um sexo com fruta. Não, e o pior, eu vou até lhe dizer uma coisa aqui que é até pior. Além de colocar biscoito na mesa, o pai quer que o filho coma fruta, mas o pai não come. O cara nem tem a coragem de participar das atividades culturais do município, botar a cara, bater foto. Aparecer e dizer assim, estou nessa atividade para incentivar as pessoas. Então, assim, também falta aquele negócio assim, peraí, o passo de dizer que gosta da arte tem que ser minha. Então, assim, termina a gente daqui, vai para Fortaleza assistir teatro, assistir coisa, tem gente que sai daqui e vai para fora para assistir show, mas assistir um espetáculo de teatro, dentro do município, espetáculo de rua, incentivar uma exposição de arte. Alain, fora você, você, na frente, que deu esse espaço para mim fazer exposição, a outro espaço que me deu muito para fazer exposição foi a Secretaria de Meio Ambiente. Nada a ver, sabe? Os caras ligavam para mim assim, Ricardo, estou precisando fazer uma exposição, não tem como trazer teus trabalhos, fomaça. E aí, às vezes, você queria ver isso da Secretaria, digo, né? Mas, assim, falta esse negócio de dizer assim, tipo assim, eu quero fazer uma exposição aí, aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho nem cavalete. Se você parar para mim, que custo foi aquela exposição de caricatura? Foi quase zero, né? Você parar para mim, mas assim, rapaz, para o benefício que traz a cidade, para o benefício que traz em termos de mostrar, porque eu acho que as pessoas, meu bem, não entendem que a arte, ela é uma boa divulgação de um município, né? Você vê um artista, uma escola trabalhando, Guaramiranga era um povoado perdido no pé de uma serra e um festival de jazz e blues. Jazz e blues no interior do Ceará. Guaramiranga hoje é conhecido na Europa, no mundo inteiro. Pronto, entra no calendário, né? Entra no calendário do ano. Pronto, eu acho que falta esse pensamento de transformar Maracanau em um passo cultural e a cultura se vista como uma plataforma de turismo, tipo a paixão que a gente tem aqui, os reisados que a gente tem aqui, né? As feiras que a gente tem aqui. Então, assim, o teatro Dora Sampaio, né? Teatro, eu acho que o mundo era aquilo era para ser ocupado todo final de semana. Todo final de semana era para estar sendo ocupado com música, com gente sentada, igual ali a Praça Verde do Dragão, né? A galera está fazendo uma pessoa, sabe? A pessoa, ali, tem um espaço de arte mesmo, arte. Mas é como você mesmo falou, a sensibilidade. Se não houver essa sensibilidade, esse tato de primeiramente dizer eu não conheço, se eu não conheço, eu vou procurar me aproximar de pessoas que conhecem, vou fazer um curso de gestão cultural, vou fazer um curso para mim, se aprofundar mais nisso e não fechar a mente no intuito de dizer assim, eu vou pelo mais fácil porque isso dá público. Vou chamar um grupo de pagode porque dá público, sabe? Olha, 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 olha o Ricardo, é complicado, olha, eu já fui muito preocupado em não dizer algumas coisas para não achar que eu estava querendo, sei lá, ficar acima de algumas pessoas, mas eu acho que é por causa da idade e eu não estou mais preocupado não, sabe? Vai ficando mais velho, vai... Vai ficando... Então, é o que eu digo à minha mãe, minha mãe às vezes diz umas coisas, eu vou dizer, mãe, eu digo isso, ela diz, eu já estou na idade de ter o direito de dizer. Então, eu sempre batalhei pela cultura e eu tentei alguns projetos que não foram para frente porque é difícil, porque quando não tem o retorno financeiro, não há um interesse maior. Por exemplo, nós lançamos o projeto cultural Francisco Marinho, que é o meu pai, nós lançamos lá no teatro, levamos o Garajal, levamos o Garajal, o Garajal lançou a peça nova deles, que era Romeu e Julieta, muito bom, levamos o grupo de um bom, fizemos um lançamento lá. Não tivemos condições de continuar o projeto por uma questão estrutural, essa que é a verdade, tá? Essa que é a verdade. Então, você não pode também, principalmente o poder público, principalmente o poder público, você não pode ligar ao seu projeto cultural só ao retorno financeiro, não. E nem é, né? E nem é. para mim, né? Então, mas, como também o artista, ele tem que ter a visão empreendedora de buscar a iniciativa privada também, certo? Não é ficar só as custas do estatal, né? apesar da iniciativa privada, poucos terem a visão de não querer gerar lucro num processo cultural, né? Tanto que tem imposto de renda e tudo, mas é pouco utilizado. É complicado você fazer cultura, essa que é a questão no Brasil. Mas é uma coisa que tu falou, Alain, que eu acho que é certa. Aquela velha coisa, tu chega com um projeto para a secretaria e aí diz assim, a secretaria chega e fala assim, massa esse projeto, Alain, a gente só tem isso aqui para te oferecer. Vamos correr atrás das instituições para bancar o restante? Vamos fazer um projeto, lançar em algum edital, vamos tentar encaixar? Falta aquele negócio de dizer assim, poxa, é muito melhor uma secretaria assinar um documento dizendo, olha, a gente está dando aval para o acontecimento desse evento. Então, assim, procure parceiros, procure parceiros que a gente divulga junto do site da prefeitura, a gente faz aberturas. Falta aquele negócio de dizer assim, o interesse de querer que aconteça. É. Eu não sei. Eu não sei se tu me ajuda aí com a data, eu sou horrível, de data. Uma das maiores iniciativas que eu vi no governo do estado do Ceará, eu não lembro se foi o Tasso Gereissati, se foi o Ciro Gomes, se foi já no CID, não foi não, foi anterior. Que eu lembro que o menino que eu gosto muito dele foi secretário de cultura, o Paulo, deixa eu ver da memória, e tal. Paulo, casado aqui com a professora universitária, foi minha professora. Paulo Linhares. Paulo Linhares, que dirige o Dragão do Mar hoje, foi secretário de cultura, fazia parte. Foi a criação de um birô de fomento à cultura. como é que esse birô funcionava? O birô ajudava o artista a ir na iniciativa privada a conseguir recursos. Ele dava um aval, era quase como um avalista de que aquele evento ia acontecer. Sabe? Foi uma iniciativa ótima, funcionou para o Dragão do Mar, funcionou para o Cinti-Ceará, Cinti-Ceará só existe hoje por causa desse birô, só se estabilizou por causa desse birô. Sabe? Perfeito. É uma coisa que eu sempre defendo, sempre tive essa ideia de que eu consegui pôr em prática, esse fomento à cultura e ao esporte através da própria prefeitura. Eu discuti muito com o pessoal do esporte, que o pessoal do esporte chegava e dizia a palangueira é pouca, a prefeitura dá pouco para o Maracanã, como é que o Maracanã vai crescer. O meu amigo, o Maracanã faz parte de um município industrial, filho. O esporte da Ibope, por que vocês não vão atrás das indústrias para patrocinar o Maracanã igual que acontece no Brasil inteiro e em outros clubes, rapaz? Está lá Gerdau no peito do Maracanã, Fábrica Fortaleza, Estrela, tantas empresas que tem aqui no município, então é preciso ter outra visão na cultura, sabe? Um birô de fomento. Mas aí, como tu mesmo falou, Alain, acho que falta alguém, falta alguém sensível a querer que a coisa aconteça. Eu acho que nós estamos vivendo um período aqui em Maracanã onde a arte está muito forte. Temos artistas de todas as áreas muito bons. Dançarinos, grupos de dança, teatro, artistas plásticos. Tem uma galera muito massa fazendo um trabalho. escutou, escutou, o escultor do Sana, o escultor do Sana, que faz aqueles pokémon enormes lá no céu, tudo. Mora aqui no Gereissat, é o Valdirão, ele é que faz, foi aquele trono do Game of Thrones, do Trono de Ferro, que foi o nosso sério, foi matéria de jornal e tudo, foi ele que fez, aqui, Maracanããense. Sabe onde é a oficina dele? A área da canadeira. Eu já fui lá, até me prontifiquei a querer aprender lá com ele, mas não tive tempo, infelizmente. Mas não é isso que eu estou te dizendo, mas eu acho que a gente chega naquele velho ponto que eu te falei, Alain, o ato da ideia de sermos tão próximos da capital, tão próximos, que quem é artista, às vezes, prefere não se desgastar muito procurando um diálogo com quem não quer diálogo, porque é uma verdade também, não tem uma abertura de diálogo, e procura para Fortaleza, porque Fortaleza tem muito edital, tem uma galera que já trabalha, tem a galera que quer que a coisa aconteça, tem galeria de arte, sabe? No Benfica, eu já consegui expor três vezes, no... qual foi o outro? Cara, então assim, não falta espaço lá, e também não falta o diálogo, não é fácil também, não estou dizendo que é só chegar lá e expor não, tem que ter uma busca, tem que ter uma procura, mas há o diálogo, há pessoas que até para lhe dizer não, elas sabem o porquê estão lhe dizendo não, e aqui as pessoas não querem te vir, não querem te escutar, porque não querem te dizer não, elas não falam nem abertura, vou te falar um relato aqui, eu nunca contei assim para ninguém, já chegaram para mim e perguntaram se eu queria trocar o meu trabalho, a minha arte, para um espaço, né, público, é... pela divulgação, pela divulgação, eu fazia o trabalho, meu material, minha mão de obra, e o que eu ganharia era só a divulgação, é, você para para imaginar, pô, meu irmão, como um artista, cara, é muito foda isso, você escutar, eu estou precisando ajeitar o piso da casa da minha mãe, eu vou chamar alguém e vou propor o que ele faça e eu divulgo o que ele fez e eu não pago as diárias. Foda foda. Imagino assim, tem que trabalhar com outro processo. Cara, é por isso que eu digo, é como a gente estava falando, Alain, é a sensibilidade, mas eu também, eu acho que o grupo, os artistas, eles precisam se reunir mais, não só para discutir políticas públicas de arte, mas eles precisam se reunir mais para discutir menos de divulgar a sua arte dentro do município, mesmo sem a ajuda ou incentivo de secretaria tal. Sabe? Eu acho assim, eu acho que quando a gente começar a fazer com que a arte seja mais visível constantemente, os artistas plásticos se reúnam para fazer exposições dentro de praças, junto com grupos de teatro, junto com grupos de música, quando a gente começar a chamar... Uma cooperativa, um movimento... Não, assim, quando a gente começar a fazer um evento constante onde a secretaria começa a perceber que está dando público, está dando visibilidade, vamos chamar ele para a conversa, porque parece que não tem essa abertura de conversa, porque na concepção deles não se existe público para a arte, mas não existe arte para a gente fazer público, como é que a gente pode saber? Então, assim, existem eventos que foram feitos, que o Arnaldo Moura fez exposições dentro de um espaço que ele tinha, que foi muito bom, daí sujeitou o grupo avoante que também trabalha com as artes visuais, as artes plásticas, então, assim, tem galera, tem público, tem pessoas que querem isso, só que se não houver a abertura e a sensibilidade para discutir isso, não adianta. É por isso que eu digo, Alain, às vezes eu acho que a gente conversa quase com uma porta, porque não se tem resposta, não adianta a gente xingar, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente apontar erro, é como a gente vai se conversando com a parede, a pessoa, né? Não está nem... E a arte traz coisas, viu, Ricardo, que lhe dá tanta satisfação, eu fico tão feliz, por exemplo, nós implantamos em Maracanãú a primeira rádio FM, a FM Maracanãú, e Danilo Barbosa, Wendel Maciel, Emerson Massa, Israel Duarte, Dirigências, todos esses são profissionais hoje que trabalham com rádio, todos eles, cara, começaram menino lá da minha rádio, eu tenho a satisfação de ter ajudado esses profissionais e alguns deles vivem dessa profissão, Israel Duarte trabalha na FM, na rádio Pitagari, Wendel Maciel, ela ocultou oficial da prefeitura, então ele, Danilo Barbosa trabalha com publicidade, grava para carro de som e tudo, são profissionais que começaram ali no nosso estúdiozinho lá na rádio Pitagari, depois com a TV Pitagari, TV Web Pitagari agora, o pessoal fazia em TV, repórter, no meio da rua, entrevistando, cinegrafista, são campos profissionais que a gente cria fazendo arte, fazendo essa cultura, é importante. Se você até parar para imaginar, levando para o grupo Garajal, eu que participei do início do Garajal, se a gente pegar as fotos antigas, a gente fazia uma arte muito, muito, sabe, amadora, mas a gente tinha muito amor oitinho maninho, o saudoso maninho e grande maninho, que ele acreditava muito naquilo. Então, assim, aí você vai pegar pessoas como Aldebaran, pessoas como a Dielan, pessoas como Diego também, sabe, o Nelson, o Mangalete, que construiu o teatro, o teatro, pronto, o Arnaldo, o Guel, sabe, o Daíl, o Germano, pessoas que se encontraram nas suas artes, dentro daqueles fósforos, daquele espaço, que teve a oportunidade e a oportunidade. E vivem dela, hoje, muitos, né? É a profissão. Olha, o Maninho, o Maninho, para mim, foi o maior empreendedor e o cara de mais visão de cultura desse município. O Maninho enxergou, cara, que o teatro e a arte era para dar dinheiro, era para dar profissão, era para fazer eles viverem, claro. Com certeza. A questão da arte porque eu gosto, porque eu sou artista, e isso aí, acabou. A arte é o seu trabalho, é o dom que deu-lhe e deu-lhe e deu-lhe um dom para você desenvolver e viver dele. Não foi para estar jogando fora, não. Essa é a questão do Maninho teve essa visão, organizou, criou edital, botou o pessoal para ser professor, para dar aula nas escolas, para ganhar editais. Quantos grupos não saíram dali do pessoal que o Maninho fomentou? eu acho assim, nem só saíram, acho que o Maninho, ele trouxe para o Maracanã uma nova visão de teatro, um teatro mais bem elaborado, maquiagem mais bem elaborada, roupas mais bem elaboradas, malabares, a gente fazia um teatro em Maracanã, meio que uma coisa despretenciosa, passei o dia trabalhando em Cunha, aí quando eu saí tem uma apresentação lá na praça, aí eu passo um cobrante na cara e faço lá. Aí o Maninho foi tratando o povo, vamos aqui pensar em uma maquiagem melhor, em um adereço melhor, em uma roupa melhor, e isso construiu um teatro mais qualificado, então assim, o Garajal hoje é um nome que é conhecido fora do nosso estado, né, mas isso aí é fruto de uma dedicação, de uma concepção de uma pessoa, né, que acreditava no seu sonho, acreditava na potencialidade de muitos jovens e incentivava, né, mas também como você mesmo falou, mas não incentivava somente a arte, incentivava o artista a dizer, a gente vai ganhar dinheiro e sobreviver bem da arte, era isso que o Maninho tinha uma visão muito massa, que não era só vamos fazer uma apresentação pela arte, não, vamos fazer uma apresentação pela arte. Eu era amigo do Maninho, nunca tive coragem de pedir o Garajal de graça a ele, que eu achava que era uma ofensa, era uma ofensa, filho, é o trabalho deles, tinha que pagar, mas, olha, eu, eu tenho algumas satisfações, engraçado que eu era assessor de comunicação, mas as coisas que mais me satisfezeram quando eu estava lá foi poder ter ajudado na área da cultura. O Festival Brasileiro de Teatro de Rua veio para Maracanau, graças ao Maninho e graças à briga que eu fiz nas compras para poder garantir apoio para o festival, sabe, com um banner, com material, com tudo, tirei de onde não podia. E com um festival tão bonito, né, foi uma das coisas que mais me satisfez também estar ali, foi poder ajudar o festival brasileiro de Teatro de Rua, que eu estou sempre para Maracanau, como eu fiz o maior esforço também para trazer, para ajudar a trazer a Copa Vez Maris lá, pela primeira vez para Maracanau, sabe, primeira e única. Então são essas coisas que a gente tem que ter a visão, não é só segmentar, não, você tem que ter a visão geral do que aquilo é bom e que aquilo vai beneficiar a conhecida e a sua pessoa. A gente volta ao ponto mais principal, Alain, não importa a pessoa ter visão, se ela não tiver abertura de diálogo para escutar, não importa, essa visão vai parar ali e vai morrer ali, por conta que eu acho que falta isso, falta a sensibilidade de escutar, de dizer, rapaz, olha, se você entende que isso é arte esplástica, venha para cá, eu quero que você me explique, se eu quiser fazer uma galeria de arte aqui, o que eu preciso? Como é que a gente, o que eu tenho é só isso, o que a gente pode fazer com isso que eu tenho? Abrir um diálogo sincero, sabe? A pessoa tem um diálogo sincero com a pessoa dizer assim, o que eu tenho para oferecer é isso, o que a gente pode buscar junto é isso, então o que a gente pode fazer? Não é só ter a ideia, não é só, ah, eu quero público, não é pensar só no público, é construir uma história, construir uma, sabe? Então, Maracanau, tem desenhistas, tem pintores, tem prosaicistas, tem escultores, sabe? Tem uma galera que trabalha com arte visual, sabe? Fazendo curta-metragem, fazendo... Cara, tem uma galera muito boa, muito boa, assim, e que, nesse momento, se abrir um diálogo, a galera junta consegue encontrar meio de utilizar o que tem para fazer com que isso seja divulgado, seja aumentado. Olha, Ricardo, hoje mesmo eu postei no... pedi a minha equipe para postar no canal do YouTube da TV Pitagari, um vídeo da época que eu era assessor de comunicação, que eu meio nostálgico sobre as minhas realizações. aonde nós incentivamos a galera do grafite, não sei se você lembra, a pintar... Lá na praça, cara, os tapumes da obra, nós pintamos tudo. O vídeo está aí, está aí no canal da TV Pitagari, o vídeo que nós mandamos fazer na época sobre esse final de semana. Juntamos toda a galera do grafite, dei mais tinta, e eles foram lá e a obra era preta, fria, os tapumes, ficou tudo colorido, ficou até mais legal para o pessoal esperar. Se você parar para ir mais ao custo, foi alto? Deixou alguém pobre, faliu alguém? Sabe? Olha o secretário do trabalho, nosso amigo Júnior Gadeira, entrou aí para dar uma olhada na live. Então é importante, Ricardo, ter essa visão, sabe? Mas agora, Ricardo, vamos tocar aqui num assunto que algumas pessoas me perguntaram. O que é, como é que está aí, como é que estão os trabalhos aí? Aquele trabalho que você está expondo no Facebook, artesanato, em aquelas pedrinhas coloridas, como é que é? O mosaico? Sim. Pronto. Cara, assim, eu sempre digo para as pessoas que o artista que se prende a uma única arte, ele não consegue se ver como artista. Porque você que conhece a arte sabe que a gente tem inquietude muito grande. Uma hora a gente quer escrever, uma hora a gente quer pintar, uma hora a gente quer fazer um... De tudo um pouco. Eu comecei a desenhar com 11 anos de idade, mas para ter aproximação com as pessoas, para ter amigos, por causa que eu não conseguia fazer amizade. Aí quando eu comecei a desenhar, a galera começou a dizer desenha bem, desenha isso para mim, desenha um homem-aranha, desenha um obisomem, desenhava muito o Cuna, um bárbaro. Você se lembra do... Não sei se você vai lembrar do Iguatemi dos pobres. Você lembra do Iguatemi? Sim. Que ficava lá no Glodual do Público, na antiga delegacia. Eu comprava, eu comprava as revistas do Cuna lá. Sabe? Aí eu comprava e tentava desenhar. E o ilegal é que o meu irmão desenhava muito melhor do que eu e chegava para mim assim, sabe que isso aí não é para a Madonna, isso é para quem sabe. E hoje em dia, o meu irmão chega para mim assim, cara, teve que procurar um espaço para dispor os seus trabalhos. depois do desenho, depois do desenho, eu conheci, eu conheci, eu comecei a pintar. Maracanau, tem um artista plástico, se você chegar em Fortaleza, nas galerias, e falar assim, eu tenho um trabalho do senhor Cairo. Galera, o seu Cairo está vivo? O seu Cairo, porque o cara, bicho, ele é muito conhecido em Fortaleza, mora aqui na 35, cara, e esquecido assim, esquecido. mas ele é um artista que me deu as minhas primeiras aulas de pintura, extremamente simpático, talentoso demais, cara, eu ficava doido, eu tentando pintar um quadro bem devagarzinho, ia lá e só, uma pincelada, resolvia tudo, eu ficava, caralho, meu irmão. E aí, tive aula com ele, tive aula com Valber Beneviz, que foi aquele cara, artista que fez o quadro do Caixar, sabe qual? O famoso quadro do Caixar do Caixar? Fale não, senão vai dar ressaca. Quantos torres do Caixar, foto com a galera boa, o Garcia do Leite Filho, o Rolimbeck Cariri, ah, meu Deus do céu, com o Oswaldo Barroso, com a Lucinha, o Sérgio, ah, uma loucura. Eu tinha 6 anos, 15 anos, eu entrava no Caixar só para olhar aquela tela, eu ficava assim, cara, o cara pinta demais, e aí um dia eu fui chamado para fazer um trabalho na casa de uma pessoa, que era um trabalho coletivo, e aí quando eu chego na casa dessa pessoa, eu começo a olhar para os quadros e eu conhecendo o traço, eu conheço esse traço, e aí eu me deparei com o quadro do Caixar, eu, caralho, meu irmão, aí a mulher, não, é meu esposo, é meu esposo, puta que merda, eu quase não consegui mais fazer o trabalho de mosaico, porque eu ficava vendo ele trabalhar e só lá parado, sabe? Então foi um cara que me deu dicas, aprendi mosaico com a Cláudia, a Claudinha, também uma professora de mosaico muito massa, então assim, fui buscando meios de aprendizado, né, para técnicas e coisas que eu gostava, mesmo sem nunca ter tido um incentivo para fazer isso, né, nunca, eu acho que eu vim de poucas peças aqui para dentro de Maracanãú, mas esse reconhecimento veio muito bom do lado de Cora, de Fortaleza, então isso foi me dando incentivo, porque o artista, ele precisa do reconhecimento com um retorno financeiro também, não é só as palmas, não é só usar paus, não é só dizer, pô, o teu trabalho é muito massa, não, a galera diz assim, cara, tem trabalho massa, quero um trabalho, quero encomendar, quero divulgar, quero participar, isso aconteceu muito em Fortaleza, principalmente com o mosaico, o mosaico, ele teve uma recepção muito grande, e aí eu comecei a fazer trabalho de mosaico mais constante, mais constante, cheguei a fazer uma, foi São Francisco, cheguei a fazer Nossa Senhora, cheguei a fazer Nossa Senhora de Fátima, de dois metros e quarenta de mosaico, um em setenta, Arthur, um trabalho extremamente grande, e isso foi fazendo, pô, dá para viver disso, dá para correr atrás, quem trabalha com arte, quem vive com arte, tem que, todo santo dia, pensar nisso, né, porque senão você desiste, você volta atrás, é mais como, às vezes, você tentar viver de outra coisa, mas em relação às artes, é muito isso, é um negócio de primeiro amor, né, você tem que ter aquela paixão pelo que faz, porque, senão a gente desiste, eu terminei minha faculdade de artes visuais, licenciatura das artes visuais, né, por meio das artes, né, não foi fácil, então assim, todo santo dia você encontra algo dentro da arte que te desmotiva a parar, sabe, todo dia, se você não tiver aquela persistência de correr atrás, e aí a vida vai fazendo o quê? Vai te apresentando pessoas, como você que abriu a porta de fazer a exposição de caricatura, sabe, como o, 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 que abriu o espaço lá na Assembleia que encontrou esse espaço para fazer a exposição, com outras pessoas também que descontam conseguir espaço no Benfica, sabe, na livraria, na livraria, também abriu um espaço de exposição muito massa, sabe, então assim, você vai encontrando pessoas que começam a acreditar no seu trabalho porque você acredita no seu trabalho, né, então assim, a gente como artista Maracanãú, a gente tem que fazer tudo isso, primeiro, dar a busca coletiva, de uma busca coletiva de espaço, né, principalmente o pessoal das artes plásticas, o pessoal que pica, o pessoal que desenha, a gente tem que se unir mais, tem que se encontrar mais, eu fui para, ali para a Lagoa, pintar um dia, um pingo, cara, eu senti, só para fazer um estudo, sentei lá, até comecei a pintar, aí quando eu fui parar um cara de bicicleta, depois para outro cara de carro, depois veio outro cara, a galera foi se aproximando para outro pinto, mora aqui, mora aqui em Maracanãú, onde é que estão com esse ponto de trabalho, aí você pensa, uma ação que é tão simples, chamou a atenção das pessoas ao ponto de parar um carro para ver, né, e ali naquele canto que é propriamente no domingo, né, então assim, pô, será que não tem abertura? Será que se a gente pegar dez artistas plásticos, pinturas, desenhos, e colocar no espaço para fazer uma exposição, será que se não vai dar? Vai, tranquilamente, não vai nem que interesse, sabe, Ricardo? Um abraço aí para a galera que toma de conta do Instagram da Prefeitura de Maracanãú, entrou aí acompanhando aí a nossa live, eu lembrei, hoje mesmo eu estava lendo um texto, tentando lembrar o nome da artista, mas a memória hoje está ruim, ela disse que o filho dela foi preencher um formulário na escola, aí tinha assim, profissão, aí o filho dela botou artista plástica, que a mãe dele é pintora, artista plástica, aí o professor foi recolher o formulário, olhou e disse, é, mas ela trabalha em quê? Rapaz, artista não é, não pode ganhar dinheiro dele ser artista plástico, não, né? É, e você vê que o cara era um professor numa escola pública, privada, chique, né? Ela é um artista conhecido, quando também tem aquele problema também que você, é, não, eu trabalho com pintura, ah, é, tu faz pintura em parede, quanto é que tu faz um letreiro? Essa coisa é, é meio engraçada, Ricardo. Então, o mosaico eu acho muito bonito, você, até hoje eu tenho, eu tenho uma, uma mesinha de servir café da manhã, quando a mulher tá com raiva de mim, eu sigo o café da manhã na cama, naquela mesinha, sabe, Ricardo, que você fez? Ai, que massa, cara, que massa, o, 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 cara, acho que você já viu as praças da Espanha, a Espanha é um local que tem os maiores espaços abertos com mosaico, e às vezes eu olho, quando eu olho pra pra praça ali da, da, da estação, as praças por aqui por perto e falo, caralho, olha isso aqui, olha como isso aqui estaria vivo, né? É o nosso sonho botar murais ali, né? A arte, cara, a arte, pronto, uma coisa que eu fico besta, as estações do, do Metrofort, tudo cinza, cara, tudo cinza, aquela, aquela, imagina aquela escadaria ali feita com um mosaico, uma jangada, com uma pintura do menino, do Chico da Silva, a gente tivesse um mosaico subindo naquela escada, um mosaico nas paredes, bicho, sabe? Eu fico assim, é vida, arte, arte, ela traz vida, sabe? Você vem cansado do trabalho, você vem morto, você vem chateado com alguma coisa que aconteceu, aí você se depara num espaço público com uma galeria aberta, onde você pode passear lá e ver um quadro, um trabalho de mosaico, sabe? Traz vida as pessoas, ninguém pode viver. Pronto, nesse período de pandemia, todo mundo fechado, o que as pessoas mais consomem é arte, cara. A gente precisa da arte pra suportar a vida, porque sem ela, a gente não suporta. Sem a música, sem desenho, sem pintura, sem poesia, sem isso, a gente não vive. A gente já criou, como assim, como fosse uma coisa tão natural, a gente nem percebe o que é arte, o que não é arte, o que nos toca, o que não nos toca, sabe? Uma frieza muito grande. Foi, Ricardo, foi um prazer imenso a gente bater esse papo e eu já estou cansado de só discutir problemas, discutir arte, mesmo tendo alguns problemas, foi uma satisfação. Certo? E fiquei muito feliz de estar com você. Se você tiver mais alguma coisa pra dizer pros nossos seguidores, fique à vontade. Cara, assim, primeiramente, se você é de Maracanã, saiba que a arte é um ato muito vivo ao nosso site. Não falo só por mim, falo de graças aos outros artistas, sabe? tem muita gente boa, tem o Arnaldo que está fazendo uma pintura muito massa, tem o esposo dele também que trabalha com artes visuais, que é um trabalho muito massa, tem a Germana que faz uns trabalhos de máscaras, tribais, também muito massa, tem o pessoal do Avante, que tem uma galera que está muito massa. entenda isso. Nós temos artistas muito bons, muito bons, que estão fazendo seus nomes fora da sua terra natal. Seu espaço que era pra ser acolhedor, a gente não tem como ser acolhido. Então, assim, que a gente possa entender que a gente precisa pegar esses artistas e bater no peito. São nossos, são nossos. Venha pra cá porque aqui tem espaço pra você, aqui tem reconhecimento pra você. A gente tem que parar dessa história de achar que quem vai trazer público é artista de fora, é gente de fora. Determinadas artes não dá público. Se der oportunidade a qualquer tipo de arte, pode ter certeza. Há o consumo. Só não existe o consumo daquilo que a gente não sabe que existe. Se a gente sabe que existe, sempre vai encontrar um público. só isso mesmo, Alain. Pois, obrigado. Fique com Deus e vamos continuar com toda essa arte que você possui, Ricardo. Um abração. Um abraço aí, cara. Obrigado. Então, amigos, tivemos aí mais uma live da área cultural que nós vamos continuar sempre aqui com nosso amigo Ricardo Fernandes, grande artista plástico de Maracanã. Muito obrigado e daqui a pouco vamos ter uma live especial para falar de hospital de campanha, IPM, Centrão e muita coisa que está acontecendo. Um abraço. e aí oi 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 oi. Obrigado.